Manhãzinha no Hawaí, nada agradável, tempo chuvoso, ventando, o mar baixou um pouquinho, o Sunset não tá muito legal, tá demorando muito, e o resto dos picos estão aqui no Storm, tá aquele tamanho entre assim, não tá nem passando nem pra Rock Point, Pite, tá tudo vestido. Então vou cair aqui com Rock Point sem ninguém, um double up pro outro ali, vou tentar pegar ali o Humus, mas tá um bom mar pra tomar na cabeça, não tem mais que pegar o Humus. Então vamos ali ver o que sai. Stay tuned! Se liga aí. Enquanto você se liga, se inscreve aí no canal, então enquanto você tem que ir arrumar pra gente. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tainha ilustre o olhar Tainha ilustre o olhar Eu, você, nós dois aqui neste terraço, a terra é mar Eu, você, nós dois aqui neste terraço, a terra é mar Cara, a session foi muito, muito divertida hoje Mais um diazinho de Rock Point O vento não dá trégua Mas esse vento é muito bom, na real, pra treinar os aéreos Consegui, gostei ali de hoje que eu voltei, treinando as filmagens Galera ali, os monstros, Julinho, Raul Tá a zoninha ali, né? Valeu, né? Valeu, quebrou a frente Julinho, monstro da música aí do Hawaii, guerreiro Dá um cheque aí, Julinho Cardoso oficial É alto som do moleque Tem que correr isso Mais um dia de Hawaii Teve tubos Serjão caiu aí também Quase acabando a trip Mais uma semana só Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa diferente Agora pra botar Porque Mas também não dá pra reclamar não Né? Saizando aí todo dia Pra direita pra dar uma manobronça Aéreo pra esquerda Tô com saudade de tentar aéreo pra direita De dar um ventinho assim, né? Mas não vai dar, né? Só pra voltar pra Floripa Pra gente do Nordeste Vim pular pra Galeta É isso aí, bom demais, galera Aloha, Mahalo E saiu o episódio novo, já a gente nem viu, né? Saiu faz duas horas já Tá muito tarde pra postar agora Tava trabalhando, né? Fazendo outros episódios Beijo, gente Ai, galera Preenchendo o surf de hoje Uma galera pediu Os comentários, mandou mensagem Pedindo mais surf de biquilha Então trouxe de volta aqui Aquela mesma frente daquele dia 5, 6 Biquilhinha O marco tá bem bonito Altas ondas, bem maior que aquele dia Tipo, tem altas ondas pessoal de mexer normal Mas vou dar uma testada na biquilha aqui Tem que ver como é que sai Pegar uma certa ali, fazer umas curvas Vamos dar uma testada ali É isso, valeu Não vou procurar, nem entender e informar Tudo pra passar, que é Deus? Não vou procurar, nem entender e informar Tudo pra passar, que é Deus? Não vou procurar, nem entender e informar Tudo pra passar, que é Deus? É, não tem nada ainda não Você tem razão Que de uma discussão Não fica com que não É, não tem nada ainda não Você tem razão Que de uma discussão Não fica com que não 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 a pranchinha realmente é boa mesmo parafina no fundo aqui você faz uma funca e ainda mais ainda se não tivesse com a frente do fundo uma dica importante sempre tira para frente do fundo para ter a melhor velocidade possível da prancha não faça que nem eu mentira não escuta ele é bom para atrasar por tudo é então eu já vi gente botando eu já vi gente botando de propósito para atrasar que a pressão indo muito rápido é mole mas enfim não é o caso é muito divertido altas ondinhas no fim de tarde agora pôr do sol ali por dia abençoado galera só só agradece